Seção 6º Ponto da Demissão Artigo 193. A demissão será aplicada como sanção aos policiais militares de carreira, após a instauração de processo administrativo, em que seja assegurada ampla defesa, e o contraditório nos seguintes casos. Inciso I. Incursão numa das situações constantes do artigo 57 desta lei. Inciso II. Quando assim se pronunciar a Justiça Militar ou Tribunal de Justiça, após terem sido condenados, por sentença transitada em julgado, a pena privativa ou restritiva de liberdade individual superior a dois anos. Inciso III. Que incidirem nos casos, que motivarem a apuração em processo administrativo disciplinar, e nele forem considerados culpados. Parágrafo único. O policial militar que houver sido demitido, a benda disciplina, só poderá readquirir a situação policial militar anterior. A Línea A. Por sentença judicial, em qualquer caso. A Línea B. Por outra decisão da autoridade julgadora do processo, administrativo disciplinar na hipótese de revisão do mesmo. Artigo 194. Será do governador do Estado, a competência do ato de demissão do oficial. Parágrafo único. A competência para o ato de demissão do praça, é do comandante-geral da polícia militar. Artigo 195. A demissão do oficial ou praça não isenta das indenizações dos prejuízos causados ao erário. Parágrafo único. O oficial ou praça demitido, não terá direito a qualquer remuneração ou indenização, e a sua situação, será definida pela lei do serviço militar. Artigo 196. A deserção do policial militar, acarreta a interrupção do cúmputo do tempo de serviço policial militar, e a consequente demissão exemplo-oficio. Parágrafo 1º. A demissão do policial militar desertor, com estabilidade assegurada, processar-se a após um ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Parágrafo 2º. O policial militar, sem estabilidade assegurada, será automaticamente demitido após oficialmente declarado desertor, mediante devido processo legal. Parágrafo 3º. O policial militar desertor que for capturado, ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido, será reintegrado ao serviço ativo, e, a seguir, agregado para se ver processar. Parágrafo 4º. O oficial desertor terá sua situação definida pelos dispositivos, que lhe são aplicáveis pela legislação penal militar. Parágrafo 5º. O policial militar desertor, não fará jus a qualquer remuneração, exceto na hipótese prevista no parágrafo anterior restrita esta, todavia, ao soldo. Seção 8º. Do falecimento e do extravio. Artigo 197. O policial militar da ativa, que vier a falecer, será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado, a partir da data da ocorrência do óbito. Artigo 198. O extravio do policial militar da ativa, acarreta a interrupção da contagem do tempo de serviço policial militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data, em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo, será feita seis meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento do policial militar da ativa será considerado, para fins deste estatuto, como falecimento, tão logo sejam esgotados, os prazos máximos de possível sobrevivência, ou quando se dêem por encerradas, as providências de busca e salvamento. Artigo 199. O policial militar reaparecido, será submetido a processo administrativo disciplinar, por decisão do comandante-geral, se assim for julgado necessário. Parágrafo único. O reaparecimento de policial militar extraviado, já excluído do serviço ativo, resultará em sua reintegração e nova agregação, pelo tempo necessário à apuração das causas, que deram origem ao extravio.